Música Tem que alagar ela, onde ela cai no limpo, não adianta que você leva a espuma que não limpa, tá? Aham Tem uma sede aqui Tem, eu passei Você perguntou pra ela? Eu acho que sim Vai dar mais trabalho um pouquinho, você vai ter que deixar agir mais, tá? Você tem que ter jatinho de pressão, não? Não Pera aí Eu acho que a tia D tem É, porque pra tirar a resina tem que ter o jato Deixa eu fazer um quadração, esponjinha aí Você depois que limpa, aí não vem voltando não, né? Não, se passar o brilho não volta não, se você não jogar ácido mais Não Quando tem a cera tem que esperar agir mais, tem que passar... Mas as publicações, se você olhar lá embaixo... Tem que passar mais manual, ó É, tem lá assim, quando aplica cera no pis, aí gasta muito mais produto que o normal, porque até que tirar a cera... E vai puxando, tá vendo? Só que você tem que deixar ela agir mais, ó Você tem que tirar a cera, ó Tá vendo? Aí vai tirando, ó As manchinhas você vai ter que fazer mais manual, pega uma luvinha e põe e vai fazendo É, porque você tem que tirar a cera primeiro, aí fica bonito Tem que dar umas duas de mão quando tem cera Vai sair, não? Não tem mais paciência Se tiver cera já caia no pano Aí, ó Tem uma embalinha E puxa a mão Só que tem que remover essa cera, tá removendo já o produto para a giné Se você conseguir arrumar um jato forte de pressão para enxaguar, depois se esfregou assim, você bate o jato, fica bonito Então, tem cera dá um pouquinho mais de trabalho, se não tivesse, né, até que fique barato Tá vendo? A cordela original é essa Olha a diferença Aí deixou tudo assim, você entra com a impermeabilizante Mas dá um pouquinho de trabalho manual nas manchas, né, pelo que é o cheiro Posso tirar a mão ali? Pode, se quiser, a gente vai Mas dá um pouquinho mais de trabalho